Tó de decorações, entra agora no programa trazendo uma linha de ratã e de junco linda de morrer, né Cida? E com um preço, meninada, vocês não imaginam, olha, mas deu uma vontade de pegar aqui, sabe aquela mesa que não tá? Falando em mesa, se você tá com uma mesa feia ou tá sem mesa, essa promoção tá de arrebentar, eu achei linda. É uma mesa com quatro cadeiras em ratã, saindo quatro parcelas de R$130, é realmente um preço pra arrebentar, né Cida? Vai ser difícil encontrar, olha o pé lindo, as cadeiras, aí tem sofás, conjuntos, tudo aquilo que você quiser, tá? Tem peças muito bonitas. Vem cá, tem um conjuntinho que vai ficar uma graça em varanda, na sala mesmo, num sítio, em qualquer lugar. É o sofazinho de dois lugares, as duas poltronas, a mesa de centro e a lateral, por quatro parcelas de R$170. Tem vários tecidos pra você escolher, pode ser outras cores ou tem que ser só em verde, Cida? Não, a cor pode se escolher, desde o natural e várias cores de parte. Ai gente, que coisa gostosa, né? É tão lindo o ratã e junco, dá pra fazer tanta coisa legal. Olha, vem conhecer, tá? Eles é que fabricam, tem um preço realmente muito especial. Avenida dos Bandeirantes, 4.818 com estacionamento. O telefone é 842-7952, eles vão ficar abertos de segunda, domingo das 8 até as 17h30. Dá tempo de vir e comprar uma coisa bem especial pra casa, não dá, Cida? Dá. Tal de decorações, você vai gostar demais.